Dando início, então, à defesa dessa tese de doutorado, intitulada Efeitos Interfaciais na Formação de Domínios Magnéticos e Esquímios em Multicamadas com Isotropia Magnética Perpendicular. Essa tese é apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o Daniel Alexandre do Gato, apresentador Tiago José Delmeire da Mori, e o co-orientador professor Lúcio. O sumário dessa apresentação, então, inicialmente, eu apresentarei a motivação dessa tese, falarei sobre os domínios magnéticos e esquímios, alguns problemas a serem resolvidos nessas questões, definirei os efeitos interfaciais que serão estudados nessa tese, o objetivo e as propostas dessa tese, na sequência, os resultados obtidos desse instituto, na forma de três artigos, então, na sequência, farei a discussão dos efeitos interfaciais relacionados, então, nos três trabalhos apresentados. E, por fim, a conclusão dessa tese. Os domínios magnéticos, eles são, então, regiões, que as amostras ferromagnéticas, elas se subdividem, né, como uma estratégia de minimização da energia magnetostática. Esses domínios, então, eles podem ser manipulados e orientados com aplicação de campo magnético. Especificamente, no caso de amostras com anistropia magnética perpendicular, esses domínios, eles são muito menores do que os domínios, então, orientados no plano da amostra. Esse fato, então, viabiliza a aplicação em dispositivos de mídia magnética, por exemplo. Os HDs são o exemplo mais clássico, né, de aplicação dos domínios magnéticos para gravar, então, informações. A orientação dos domínios pode ser feita através da aplicação de campo magnético, ou de corrente, ela pode ser, os domínios, eles podem ser orientados em determinadas orientações que correspondem aos bits, né. E, dessa forma, a gente pode gravar e depois, com alguma mídia, uma estratégia de leitura, ir lá e coletar as informações. Além do mais, os domínios magnéticos, eles são utilizados em portas lógicas, é visto que a gente pode manipular eles com corrente e com campo magnético. Mais recentemente, então, surgiu uma nova proposta de utilizar os domínios magnéticos para gravar, então, informações. Só que, nesse caso, os domínios magnéticos, eles serão movimentados. No caso dos discos rígidos, né, a movimentação ocorre apenas para a gente acessar diferentes regiões, né, mas os domínios em si, eles são os fixos. E, no caso dessa proposta, então, intitulada Rayset Memory, né, a ideia é movimentar os domínios com aplicação de corrente. Da mesma forma, a gente utilizaria campo ou corrente para orientar os domínios e poderíamos gravar, então, informações. O fato dessas estruturas, então, serem na escala nanométrica e toda essa dinâmica envolvida, poderíamos ter dispositivos em cerca de mil vezes maior capacidade de armazenamento. Quando proposta essa ideia, então, ela não funcionou como esperado, né, não se conseguiu construir o dispositivo de forma eficiente, visto que o uso, né, dos domínios magnéticos disponíveis no momento, eles eram aniquilados quando movimentados, né. Efeitos de aprisionamento, principalmente, ou até de aquecimento, ocoriam na amostra e eles, esses domínios, eles acabavam sendo perdidos, né. Então, se você estava transportando uma informação com os domínios, né, essa informação, ela era perdida. Então, essa ideia de Raysetrack, de movimentar domínios e gravar informações, ela ficou vários anos em standby, visto que não se tinha uma solução para a aniquilação dos domínios quando movimentados. Então, nos últimos anos, se descobriu um novo domínio magnético, né, chamado Skirmons, né. Então, esses Skirmons, eles são fortes candidatos para resolver esse problema apresentado lá na Raysetrack Memory. O Skirmons, ele é um domínio magnético, porém, ele tem algumas particularidades, e a principal delas é a estrutura quiral desses domínios. Então, a gente pode observar aqui nessas figuras os dois mais convencionais estruturas que os Skirmons podem ter, a estrutura do tipo bloco e a estrutura do tipo Neo. Então, essas estruturas, elas são quirais, e elas são estabilizadas principalmente pela interação de alogins que morria, que é um dos efeitos interfaciais que serão investigados aqui nessa tese. Então, essa interação, ela ocorre entre spins vizinhos, e a tendência é com que ela faça, com que esses spins estabeleçam uma orientação perpendicular. Essa interação, ela vai entrar na competição junto com a interação de troca, que é a interação que dá origem ao ferromagnetismo, né. A interação de troca vai tentar estabilizar os spins paralelamente, e no caso do sistema, ele apresentar também a interação de alogins que moria, a gente vai ter a competição entre o estado paralelo e o estado perpendicular, desta forma, o estado que a amostra e o sistema em geral vai ter é o estado intermediário dessas duas interações. O fato dessa interação, ela fixar uma determinada quiralidade, a estrutura, né, o esquírimo, então, compete a esta estrutura ter uma proteção topológica, né. Deste fato, essa estrutura pode ser movimentada entre defeitos. Essa é a principal característica, então, dos esquírimos. A fixação da quiralidade dessa estrutura magnética, então, permite com que ela seja locomovida entre defeitos e não tenha, então, o aniquilamento. Além disso, então, os esquírimos, eles são uma das menores estruturas magnéticas que se consegue estabilizar. Eles são estáveis à temperatura ambiente e podem ser movimentados, então, com baixa densidade de corrente. Sendo assim, eles podem ser bons candidatos, então, para a gente conseguir construir a Restrict Memory de maneira eficiente, né, sem ter o aniquilamento, a aniquilação dos domínios quando movimentados. Então, visto aqui, a gente poderia utilizar o fato de movimentar o esquírimo concorrente e gravar nele, então, digamos, os bits para termos a gravação das informações. Uma maneira seria a presença do esquírimo utilizada para gravar o bit 1, por exemplo, e a não presença, o bit 0. Então, a aplicação de uma corrente movimentaria eles e um outro terminal, então, a gente poderia fazer a leitura do domínio magnético que corresponde a determinada informação gravada. Então, como é que a gente pode obter esse tipo de domínio e também os esquírimos, né? Uma das estratégias mais convencionais é na forma de multicamadas com anisotropia magnética perpendicular. Então, aqui eu apresento alguns casos bem clássicos, né, para a gente obter domínios magnéticos perpendiculares, amostras de multicamadas de platina, cobalto-platina, por exemplo, ou platina, cobalto-tântalo, né? Esse tipo de estrutura facilmente se consegue domínios magnéticos perpendiculares. E esquírimos magnéticos a gente pode obter a partir dessas mesmas amostras através da aplicação de campo magnético perpendicular, né? A presença da interação de alugins que moria nesses sistemas, se você aplicar um campo magnético perpendicular, é possível converter domínios do tipo tiras, né, em domínios do tipo esquírimos, como apresentado aqui nas multicamadas de platina, cobalto-tântalo, com a aplicação de um campo magnético perpendicular. Outras multicamadas, por exemplo, irídio, ferro, cobalto-platina, também podem ser utilizadas. No caso aqui apresentado no campo magnético zero, né, esses domínios são do tipo tiras, e a aplicação de campos magnéticos em diferentes sentidos permite a estabilização, então, de esquírimos com polaridades opostas também. Mas também é possível, então, ter esquírimos sem a presença de campo magnético. Como em um trabalho apresentado em 2019, por Giovanni Brandão, no qual eu sou coautor, nesse trabalho a gente demonstrou que ajustando a anisotropia magnética perpendicular, a gente consegue estabilizar esquírimos sem a presença de campo magnético. A gente utilizou, então, multicamadas de paládio, cobalto-paládio, então, variando a anisotropia magnética perpendicular, especificamente elevando a magnezação de remanência, a gente conseguiu estabilizar esquírimos magnéticos sem campo magnético aplicado. Nesse trabalho a gente também demonstrou, através de simulações, que é possível, através da variação das propriedades magnéticas, principalmente da interação de Eloginsk e Moria, que é a que a gente vai estudar nessa tese, e da anisotropia magnética perpendicular e da magnetização de saturação, variando essas propriedades, a gente consegue ajustar o tipo de domínio magnético formado. A gente consegue combinações ou de estados múltiplos de domínios, ou de esquírimos isolados, ou de monodomínio. Sendo assim que a gente já observou a formação de esquírimos em campo magnético zero, então a gente já poderia partir para a implementação desses sistemas nas restrições tecnológicas, por exemplo. A gente tem condições bem simplificadas, a gente não precisa campo, estamos em temperatura ambiente, então a gente já teria os ingredientes suficientes. Porém, existe um problema ainda a ser resolvido com a movimentação dos esquírimos, que é o efeito Raul de esquírimos. Esse é um efeito que corre, então, quando a gente tenta movimentar o esquírimo com a planificação de correnta. É um efeito análogo ao efeito Margos na mecânica clássica, que acontece devido, então, ao esquírimo estar realizando um movimento girotrópico, a interação dele com os espinhos vizinhos faz com que ele tenha também um deslocamento transversal, como aqui apresentado. A gente tem aqui essa figura central, um esquírimo, localizado na borda, o qual é sujeito à aplicação de uma corrente, ele se locomove para frente, a gente consegue observar, porém também é observado um deslocamento transversal, devido ao efeito Raul de esquírimo. Esse efeito pode vir a ser um problema, dependendo de quão forte é a interação com a borda. Então, pode acontecer a aniquilação do esquírimo ou ele pode ficar aprisionado, quando a gente está locomovendo ele. Sendo que esse esquírimo estaria sendo utilizado para transportar uma informação, então essa informação passa a não existir mais e a gente não tem um dispositivo de forma eficiente. Então, esse é um problema ainda que está em aberto, que precisa ser resolvido, várias estratégias já foram elaboradas, e a gente vai tentar propor um arranjo que poderia ser para a minimização desse efeito. Como é que a gente pode melhorar esse efeito Raul de esquírimo? O deslocamento do esquírimo é muito bem descrito por essa equação de Chile aqui, e o termo inicial aqui destacado é o termo que está relacionado ao deslocamento transversal que o esquírimo sofre. Então, esse é um dos problemas que a gente precisa resolver e minimizar ele. A gente pode observar aqui que uma dependência desse termo é com a magnetização de saturação. Essa é a quantificação do quão magnético é o nosso material, e a gente pode ajustar esse valor utilizando inúmeras estratégias. Então, um dos nossos trabalhos, ele vai tentar abordar essa magnetização de saturação e tentar trazer contribuições para a minimização desse efeito Raul de esquírimo. Além do mais, essa própria magnetização de saturação tem implicação na velocidade de propagação desses domínios e dos esquírimos. Então, reduzir a magnetização de saturação seria uma estratégia para minimizar o efeito Raul de esquírimo, por exemplo, e também aumentar a velocidade de propagação, visto que ela é inversamente proporcional à velocidade. Além do mais, a própria interação de logística e moria, que a gente vai trabalhar nessa tese, se conseguirmos incrementá-la, também contribuiria de forma a aumentar a velocidade de propagação dos esquírimos e das paredes de domínios. Então, abordando essas questões listadas anteriormente, nós temos pelo menos uns quatro problemas em abertos, nos quais essa tese, então, ela busca trazer alguma contribuição, que é no aumento da densidade de domínios magnéticos, na estabilização de esquírimos sem a presença de campo magnético aplicado, novas estratégias, principalmente, a minimização do efeito Raul de esquírimo e também incremento na velocidade de propagação de paredes de domínios. Então, desta forma, nós utilizaremos uma estratégia de manipular os efeitos interfaciais na multicamadas para ajustar esses fenômenos e tentar contribuir para essas questões em aberto. Os efeitos que a gente vai abordar aqui, então, são principalmente a anisotropia magnética perpendicular, a interação de logística e moria e o efeito de proximidade magnética. A anisotropia magnética perpendicular, então, ela é uma propriedade que as amostras apresentam quando o eixo preferencial da magnetização é perpendicular ao plano da amostra. A gente consegue essa propriedade facilmente montando amostras de multicamadas, utilizando ferromagneto e diferentes metais pesados. Aqui eu listo alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados para confeccionar esse tipo de amostras com essas propriedades, né? E os destacados em vermelho serão os materiais, então, que a gente acabará utilizando nesta tese. A gente consegue ajustar tanto a amplitude dessa anisotropia magnética perpendicular quanto o sinal dessa anisotropia magnética perpendicular, modificando as espessuras e as combinações de materiais. Nesse gráfico aqui, a gente pode observar que variando a espessura do cobalto, a gente consegue transitar a anisotropia, né? Ela passa, digamos, com valores acima de um nanômetro de cobalto, por exemplo, nós temos uma amostra com anisotropia no plano e com valores abaixo de um nanômetro, nós temos uma amostra com anisotropia perpendicular. Essas mesmas amostras, elas podem apresentar de multicamadas, ferromagneto, metal pesado, né? Elas podem apresentar a interação de alugins que moria, que é, no caso, a interação, a principal interação responsável pela estabilização dos esquirmes, que são os domínios quirrais. Essa interação, ela acontece em toda a interface de ferromagneto com metal pesado. Ela vai tentar, então, orientar de forma perpendicular os spins e vai entrar em competição lá com a interação de troca. Ela acontece tanto na interface superior, né, do metal pesado com o ferromagneto, como na inferior e com sinal contrário. No caso da gente ter uma amostra perfeitamente simétrica, digamos, a camada de baixo é paládio e a camada de cima é um paládio com exatamente a mesma estrutura, a gente tem as interações de sinais opostas, nesses casos, e ela acaba, então, sendo cancelada. Assim como a anistropia magnética perpendicular, a interação DMI, então, de alugins que moria, ela pode ser ajustada pela combinação dos materiais que a gente utiliza. E também ela pode mudar tanto de sinal quanto de amplitude, né. Observamos aqui que para os diferentes ferromagnéticos, né, e os diferentes metais pesados, ela sofre variações, né. Outro efeito presente nas multicamadas de ferromagneto ou metal pesado é o efeito de proximidade magnético. Esse é um efeito no qual o metal pesado, que não tem magnetismo nas condições ambiente, né, ele passa a ter um magnetismo devido à proximidade com o ferromagneto. Então, o ferromagneto, ele passa a induzir o momento líquido, que então o paramagnético, metal ou metal pesado, ele passa a ter uma contribuição para o momento total das amostras. Esse efeito também, ele depende das combinações de materiais, a gente observa aqui, que dependendo de qual é o ferromagnético e qual é o metal pesado, ele sofre variações nas amplitudes e também na troca de sinal, como observado. Então, a nossa estratégia é manipular esses efeitos, né, com a finalidade de observar a formação de domínios e também as propriedades magnéticas. Desta forma, então, está definido o objetivo geral da tese, ajustar, então, os efeitos interfaciais, os três listados anteriormente, com a ideia de manipular as propriedades magnéticas e observar a formação de domínios magnéticos e esquímios em multicamadas. O objetivo, então, específico 1, é alterar a formação de domínios através da adição sistemática da interação de logística e moria e da diminuição da magnexão de saturação. A nossa proposta é utilizar, então, multicamadas que formem um sistema aditivo de interação de logística e moria e também que apresentem um efeito de proximidade magnético negativo. Então, a gente vai utilizar um material que apresenta essas condições, que, no caso, o escolhido é o tungstênio. O tungstênio, ele é o fato de ele ter a interação de logística e moria contrária ao paládio. Quando a gente colocar em interface opostas, então, a gente vai ter a contribuição com o mesmo sinal. Isso vai configurar um sistema, então, aditivo e quando ele estiver em interface com o cobalto, ele vai acabar adquirindo um momento magnético antiparalelo. Então, dessa forma, a gente consegue reduzir, principalmente, a magnização de saturação, visto que vai ser descontado do momento do cobalto. Aqui está apresentada a estrutura das nossas multicamadas, né? Uma amostra de referência de paládio, cobalto, paládio e a gente vai inserir diferentes espessuras de tungstênio para ajustar os efeitos, então, interfaciais. Esse é o nosso trabalho, então. A gente já tem esse trabalho publicado na revista Applied Faces Lair, né? E agora eu apresento, então, os principais resultados. Inicialmente, as propriedades magnéticas em função da espessura de tungstênio. Nós caracterizamos através da magnetorometria de amostra vibrante. A gente consegue estimar, através da técnica, o momento magnético das nossas amostras. Então, normalizando pelo volume, a gente consegue estimar qual é a magnetização. A gente observou que a inserção do tungstênio causa uma redução de cerca de 50% nessa magnetização de saturação. Isso, então, passa a ser uma assinatura do efeito de proximidade negativo, visto que a gente está colocando um material que está tendo um acoplamento, então, antiparalelo. Isso passa a ser descontado do momento total da nossa amostra. Da mesma técnica, a gente consegue quantificar a mistropia magnética perpendicular através dessa relação matemática, onde a gente usa a própria magnetização de saturação. e o campo de saturação no plano. Observa-se, então, que a inserção de tungstênio, ela causa uma modificação nesse efeito interfacial que é a mistropia magnética perpendicular. E, especificamente, a gente observou que para as amostras 0,1, 0,2 anônios, tungstênios, a gente tem um mínimo para a mistropia magnética perpendicular. Essa mesma amostra, então, que apresentou um mínimo para a mistropia magnética perpendicular, ela teve uma drástica mudança na formação de domínios, como observado aqui. A gente, através da técnica de microstopia de força magnética, não conseguiu quantificar os domínios magnéticos em função das espessuras de tungstênio. E, principalmente, aquela amostra com o mínimo de anionistropia magnética perpendicular, ela teve uma drástica mudança nos domínios magnéticos. Para a gente quantificar, então, esses domínios, nós traçamos perfis, né, com a ideia de estimar qual é o tamanho desses domínios magnéticos, os quais serão apresentados, então, na sequência. Utilizando as propriedades magnéticas estimadas lá pela técnica de VCM apresentada no início, principalmente a magnezação de saturação e a constante de anionistropia, nós vamos realizar, então, cálculos micromagnéticos utilizando o software Mulmax, que é bem conhecido na área de micromagnetismo. Esse software, ele faz a resolução da equação de Landau-Lift-Gilbert, então, o que vai fazer a dinâmica da magnetização e as interações presentes no sistema. Na forma do campo efetivo, é onde a gente consegue, então, inserir as propriedades magnéticas. Além do mais, a gente consegue também implementar a interação de logística que moria nessa simulação, que é o efeito que a gente busca investigar e visto que a gente não tem uma técnica que permita obter essa interação de forma experimental. Está apresentada, então, as simulações para as diferentes amostras de tungcênio que a gente fez, utilizando os valores específicos de magnetização para cada amostra, tanto o MS quanto o K, e a gente, então, faz da mesma forma, traça os perfis para estimar, então, o tamanho desses domínios. Aqui são apresentados, então, os valores dos tamanhos de domínios, tanto o experimental como o simulado. A gente pode observar que há uma grande similaridade na tendência, tanto entre os experimentais e os simulados. Eu gostaria de chamar a atenção, principalmente, para essas amostras de tungcênio 0,1 e 0,2 nanômetros, onde a gente observa uma drástica redução no tamanho de domínio, né? Esta é aquela mesma amostra que a gente observou lá, aquele mínimo de anastropia magnética perpendicular. Para a gente conseguir fazer esse fit, essa grande similaridade, então, entre o experimental e o simulado, a gente precisou implementar a nossa simulação, a interação de alugia e simulada, né? E aqui estão os valores que a gente incrementou na simulação. A gente é observado um pico para a interação, para as amostras, então, de 0,1 e 0,2 nanômetros. Isso é esperado, visto que a gente construiu um sistema, né, aditivo para a interação de alugia e simulada. Então, a gente já imaginava que teríamos esse incremento, visto que a interface de baixo, ela está contribuindo com o mesmo sinal da interface de cima. O resultado similar foi observado já experimentalmente, em multicamadas muito similares às nossas, inclusive com os mesmos sinais de interação, de camadas de rutênio, cobalto e tungstênio. Então, já é reportado de forma experimental esse comportamento em função da espessura de tungstênio. Esse máximo, então, acontece devido ao sistema ser aditivo. Esse decaimento, ele acaba acontecendo, visto que a redução da magnetização, devido ao efeito de proximidade, é negativo. Então, ela acaba prejudicando a interação de alugia e isquimoria e a própria hibridização orbital que acaba acontecendo neste caso. A conclusão parcial, então, da tese que corresponde a esse trabalho, é que ajustando esses três efeitos interfaciais, nós conseguimos, através principalmente desse mínimo da anistropia magnética perpendicular e desse máximo para a interação de alugia e isquimoria, conseguimos reduzir em cerca de 2,5 vezes o tamanho de domínios magnéticos. Desta forma, então, a gente teria amostras com cerca de 2,5 vezes mais densidade de domínios, o que seria promissor bastante no caso de mídias de gravação. O objetivo 2 dessa tese é compreender o papel do efeito de proximidade magnética na platina para a formação de isquimios sem campo magnético externo em multicamadas simétricas. A nossa proposta, então, é ajustar os efeitos interfaciais variando a espessura do cobalto. Essa é uma estratégia similar à que a gente utilizou no nosso trabalho de paládio-cobalto-paládio, onde a variação da espessura do cobalto permite elevar a magnação de remanência a altos valores e, consequentemente, a gente consegue estabilização de isquimios isolados. Mas, nesse caso, a gente ainda vai aprofundar com mais detalhes o efeito de proximidade na platina, que é uma questão ainda bastante discutível. Esse trabalho, então, a gente demonstrou a alta presença de efeito de proximidade e a presença de isquimios isolados sem campo magnético. Inicialmente, a caracterização da formação de domínios, eu apresento, para as amostras mais grossas, a gente observa os domínios do tipo tiras, e quando a gente reduz a espessura do cobalto, é possível observar isquimios isolados para a amostra de cobalto 0,5 nanômetros. Então, essas medidas foram obtidas pela técnica de microscobir de força magnética, demonstrando que aquela estratégia utilizada nas nossas amostras de cobalto e paláde, então, ela pode ser reproduzida com outros sistemas com uma estratégia bastante similar. Analisando a resposta dessas amostras em função do campo magnético, a gente observou que essa amostra que apresenta isquimios isolados, que é cobalto 0,5 nanômetros, ela apresenta, então, uma alta magnezação de remanência, que configura também a sua alta anistropia magnética perpendicular, que também foi observado no caso anterior, mostrando que essa é uma metodologia para a gente conseguir estabilizar isquimios isolados sem ter a necessidade de campo magnético aplicado. Além do mais, essas medidas nos permitem obter o campo poericivo, que é o campo magnético necessário para a gente inverter a magnetização de saturação. Olhando para ele em função da espessura de cobalto, a gente observa dois regimes para o campo poericivo, e essa mudança de diferentes campos poericivos em função da espessura de cobalto, ela nos sugere que tem uma mudança estrutural entre essas amostras, visto que tamanhos de grão, amostras com tamanho de grão maior precisariam um maior campo para inverter a magnetização. Esse fato nos levou a investigar um pouco melhor a estrutura da interface dessas multicamadas. A gente utilizou a técnica de repetividade de raio-x e através do fit dessas medidas, a gente consegue ajustar tanto as espessuras, conferir se elas estão corretas, além do mais, a gente consegue estimar a rugosidade interfacial, que é o que a gente mais buscou investigar, para ver se tem uma correlação com aquela mudança no campo coercivo que a gente observou. E o resultado é que, no caso de definirmos como desordem normalizada, a rugosidade versus dividido pela espessura, a gente observou dois regimes onde as amostras que têm espessura inferior ao nanômetro, elas apresentam uma alta rugosidade que é da própria ordem da espessura. Então, essas amostras não chegam a formar um filme contínuo, visto que elas têm uma alta desordem, o que não acontece quando a gente tem a espessura mais grossa. Essa mesma tendência aconteceu com o campo coercivo, então mostra que realmente tem uma mudança estrutural quando a gente está transitando nessa espessura de 1.0 nanômetro de cobalto. Agora a gente volta para analisar a magreciação dessas amostras. Então, utilizando o valor do momento magnético medido pela técnica de VC e dividindo pelo volume é o que se define como magreciação do material. No caso de a gente variar a espessura do cobalto e normalizar para o próprio volume dele, a gente esperaria que o valor obtido fosse muito próximo de constante, visto que se você incrementa mais material mas divide por o mesmo volume desse material, então teríamos um comportamento próximo constante, porém não é o que a gente observou. No caso de amostras mais finas de cobalto é observado que há um aumento da magnetização do material. Isso aqui seria uma evidência de que há uma contribuição para o magnetismo total da amostra que vem além do cobalto, que poderia ser uma contribuição do efeito de proximidade magnética que é causada na platina. Uma nova evidência do efeito de proximidade da platina a gente observa ao plotar o aumento dividido pelo volume do cobalto vezes a espessura. Isso aqui é uma estratégia bem usual no caso de se estimar camadas magneticamente mortas. Fazendo esse plot e o fit dessa curva a função que a gente obtém nos fornece a magnetização de saturação em função da espessura e o que a gente obteve é um valor muito próximo do valor tabelado para o cobalto porém o coeficiente linear que deveria ser zero no caso de termos apenas a contribuição do cobalto ele foi positivo. No caso de a gente estar com uma camada magneticamente morta a gente obteria esse valor negativo. No caso de ter um valor positivo indica que no caso da extrapolação para a espessura zero de cobalto a gente teria um momento líquido ainda como se fosse que para todas essas espessuras de cobalto está havendo uma contribuição de momento que não é apenas do cobalto então a gente tem mais uma evidência de efeito de proximidade magnético na platina devido a essa magnetização extra que a gente obteve. Esse fato então ele nos levou a investigar de maneira separada o momento magnético então a gente tem disponível a absorção de raio-x que é uma técnica seletiva e a gente vai utilizar essa técnica para sondar apenas o magnetismo relativo ao cobalto então utilizando raio-x circularmente polarizados a gente consegue através da sintonia das energias acessar as bordas eletrônicas e estimar então apenas o magnetismo referido ao elemento que a gente está sondando o fato da gente conseguir trocar a polarização dos raios-x circularmente polarizado então nos fornece uma maior informação que é o dicroísmo circular magnético o sinal do dicroísmo circular magnético ele é proporcional ao magnetismo do elemento que a gente está sondando então se a gente faz a medida de absorção com diferentes polarizações de raio-x a diferença observada ela é proporcional ao quão magnético é o elemento que a gente sonda e a gente através dessas medidas utilizando a metodologia já bem estabelecida que é a regra de soma do XMCD quantificando esses parâmetros que a gente obtém através das medidas e das suas integrais o parâmetro R, P e Q e aplicando eles na regra de soma do XMCD a gente consegue obter o momento orbital e o momento de spin apenas do elemento que a gente está sondando que no caso é o cobalto o resultado que a gente obteve então é aqui apresentado para as diferentes espessuras de cobalto para as nossas amostras mais grossas a gente observou que os valores de momento para o cobalto estão muito próximos dos valores tabelados então está ok porém para as amostras mais finas de cobalto a gente observou um decaimento do momento do cobalto uma redução de cerca de 25% porém a gente observou lá pela técnica de VCM que tínhamos uma evolução linear e que não havia uma variação do momento total em função da espessura de cobalto desta forma a gente vai utilizar a combinação dessas duas técnicas para tentar estimar o quanto está sendo a contribuição da platina se a gente observa que o momento total ele tem uma evolução linear porém o cobalto está tendo uma variação então alguém tem que estar contribuindo com essa diferença o único elemento possível na nossa multicamada então é a platina a gente vai utilizar essa diferença para estimar o momento então induzido na platina para as amostras mais grossas a gente tem o valor propriamente obtido lá por VCM devido àquela camada extra e a diferença obtida no espectro de XMCD então a gente vai atribuir ao momento que está sendo induzido na platina e o que a gente observa é que essas amostras mais finas de cobalto elas tem uma contribuição muito maior do que as amostras mais grossas e a justificativa para isso acontecer é que a gente observou lá pelas medidas de refletividade de raio-x que essas amostras elas apresentam uma alta rugosidade então o fato de você não ter também a formação de um filme contínuo os átomos de cobalto e de platina eles estão interdifundidos então o que permite com que eles interajam mais consequentemente o cobalto ele acaba induzindo um maior momento na platina para validar esses nossos resultados e demonstrar também através de simulações da formação dos esquilmos a gente vai utilizar aquele momento magnético obtido lá para a platina e valores de referência que a platina pode obter e quantificar diferentes espessuras de platina que poderiam estar sendo polarizadas no cálculo micromagnético então a gente consegue inserir isso na forma de diferentes valores da magnezação de saturação e da constante de anistropia a gente vai simular apenas a amostra que apresentou os esquilmos isolados lá e aquela maior polarização da platina devido ao efeito de proximidade a gente coloca uma outra variável nas nossas simulações que é a interação de elogênios que moria nós esperamos que o fato de ter aquela alta então desordem interfacial essas amostras então elas não tenham a compensação dessa interação e desta forma então nós temos um valor resultante da interação então considerando alguns valores da interação de elogênios que moria e também de platina polarizada a gente observa que é possível para várias combinações então obter o estado de esquema isolado igual ao que a gente obteve experimentalmente então a conclusão das nossas simulações é que necessariamente é preciso então considerar um mínimo de efeito de proximidade ou uma platina uma espessura mínima de platina polarizada valores inferiores a 0,15 a gente não consegue reproduzir os resultados experimentais além do mais é preciso considerar um valor mínimo de 0,2 da interação de elogênios que moria para conseguirmos resultados similares aos experimentais e o mais importante que eu acho é a própria demonstração da quiralidade da parede de domínio que é a principal característica dos esquemas a gente consegue dando um zoom aqui na parede de domínio observar através do mapa vetorial que a estrutura é uma estrutura quiral visto que os spins eles nesse caso então estão todos apontando para fora da estrutura a conclusão desse trabalho então é que as amostras subnautométricas de cobalto então elas apresentam um alto efeito de proximidade magnética o qual então é justificado pela alta desordem que a gente obteve para essas mesmas amostras o que também levou a essas amostras apresentarem um não cancelamento da interação de elogios que moria e ajustando a anisotropia magnética pervendicular com uma estratégia similar a que a gente utilizou nas amostras de cobalto e paládeo a gente consegue a estabilização de esquemas isolados sem a presença de campo magnético o objetivo específico 3 dessa tese então é explorar a magnização de saturação e a anisotropia e a interação de elogios que moria objetivo similar ao objetivo 1 porém utilizando então diferentes metais pesados neste caso então a gente vai utilizar o rafne como material que a gente vai variar e a nossa amostra de referência agora então vai ser uma amostra de platina cobalto-platina já utilizada no nosso trabalho anterior uma amostra então escolhida que um cobalto tem uma espessura no qual ele já forme um filme contínuo esse sistema também vai ser um sistema aditivo da interação de elogios que moria e também vai contar com a presença do efeito de proximidade magnética negativa da mesma forma a gente vai fazer a variação das espessuras com a finalidade de ajustar esses efeitos a nossa primeira caracterização é através da mesma técnica de VSM e o importante de notar aqui é que a inserção de diferentes espessuras de rafne a gente consegue reduzir a magnezação de saturação em cerca de 70% notando que aqui é o momento magnético todas as amostras elas tem a mesma área então isso é uma clara evidência de que estamos com a presença do efeito de proximidade negativo o rafne ele está tendo um acoplamento antiparalelo consequentemente ele vai descontando do momento total dessas amostras além do mais essa inserção de rafne nessas multicamadas ela causa uma drástica redução no campo de saturação conseguimos reduzir em cerca de 90% esse campo de saturação porém olhando para a formação de domínios magnéticos dessas amostras a gente não observou umas modificações tão drásticas a gente consegue ver que o tamanho dos domínios eles são um pouco diferentes porém temos em todos os casos para cada uma amostra de cada regime desses a gente consegue observar domínios do tipo tira e também domínios do tipo esquema entremeados os valores então eles oscilam ali entre 150 e 200 nanômetros essa medida ela foi obtida por uma técnica diferente da microscopia de força magnética ela foi através da técnica de microscopia de transmissão de raio-x por varidura essa técnica ela usa a ideia do XMCD como eu apresentei anteriormente a absorção de raio-x circulamente polarizada ela é diferente se for diferente a orientação da magnetização então se você fizer a raio-x incidir nessa amostra e ela apresentar orientações de emagnições diferentes a gente vai ter uma diferente absorção de raio-x no caso aqui é uma técnica de transmissão então a transmissão ela também vai ser diferente a gente consegue então sondar nesse caso especificamente um elemento no caso a gente usa uma energia específica de uma borda de absorção que no caso foi a do cobalto e a gente consegue ver então o contraste relativo a esse elemento essa técnica além de ela permitir o que a gente tem uma melhor evolução no tamanho dos domínios ela também permite observar a profundidade dos domínios magnéticos a gente consegue garantir que desde a primeira camada da noção multicamada até a última os domínios eles têm essa mesma orientação então são domínios com profundidade não são apenas domínios que estão na superfície esse trabalho então ele traz uma contribuição principalmente em termos em termos de domínios magnéticos e esquílimos na movimentação como eu apresentei na introdução a propagação dos esquílimos ela depende principalmente da magneição de saturação se a gente consegue reduzir então a magneição de saturação a gente poderia minimizar então o efeito round esquílimo principalmente e também conseguiríamos incrementar a velocidade de propagação visto que essa relação aqui nos diz que se a magneição é menor conseguiríamos então uma maior velocidade de propagação o importante é que conseguimos manter ainda a formação de domínios magnéticos perpendicular como demonstrado a aplicação de um campo magnético perpendicular nesta amostra aqui por exemplo se tivesse a presença da interação de elogios que moria poderíamos converter esse sistema em esquílimos isolados e movimentá-los então com a aplicação de corrente tendo reduzido a magneição de saturação seria então uma estratégia para minimizar o efeito Raul de esquino principalmente então como observado todos os trabalhos eles têm uma grande influência dos efeitos interfaciais listando a interação de elogios que moria na formação de domínios a gente observou que no nosso primeiro estudo o máximo da interação de elogios que moria ele foi responsável então por esse mínimo no tamanho de domínio que foi o que acaretou aquele grande incremento na densidade de domínio que a gente observou no nosso segundo estudo a interação de elogios que moria ela foi decisiva para a estabilização do esquílimo como a gente observou aqui e também foi a interação que causou a definição da quiralidade dessa estrutura nosso terceiro estudo a gente não conseguiu simular ou medir a interação porém acredita-se que a amostra de referência por ser quase simétrica a gente tem um baixo valor da interação de elogios que moria e trabalhos na literatura reportam que amostras similares as nossas possam ter valores significativos da interação de elogios que moria cerca de 1,5 megajoules por metro quadrado porém olhando para a formação de domínio não houve uma grande modificação a gente tem uma leve oscilação nos tamanhos mas nada muito significativo mostrando que neste caso a interação não tem um grande impacto na formação de domínios o efeito de proximidade magnético nas propriedades ele teve uma grande modificação no primeiro caso a gente viu que ele está presente devido a essa redução na magnação de saturação o acoplamento antiparaléu do tungstênio ele que causa então essa redução no momento total da amostra ou da magnação de saturação no nosso segundo estudo mostramos que o efeito de proximidade magnético ele é muito maior nas amostras muito finas de cobalto no terceiro trabalho a gente observou que a inserção de rafne que também é um elemento que tem o efeito de proximidade magnético negativo então ele causa essa redução na magnetização de saturação e por fim a anisotropia magnética perpendicular ela tem uma relação direta com a formação dos domínios magnéticos a gente observou que esse mínimo na anisotropia magnética perpendicular ele corresponde com o mínimo no tamanho de domínios magnéticos a gente observou nesse estudo no caso das multicamadas de platina cobalto platina ajustar a anisotropia magnética perpendicular e principalmente elevando a magnação de remanência é uma condição para a estabilização dos esquemas isolados assim como a gente já havia demonstrado em um trabalho prévio e no caso das multicamadas de platina cobalto rafne a gente observou que essas drásticas modificações tanto nas amplitudes como nos campos de saturação que envolvem a anisotropia da amostra ela não causa uma grande modificação no tamanho e no tipo de domínio que a gente observa experimentalmente as conclusões dessa tese iniciamos pelas parciais no nosso primeiro estudo demonstramos que no sistema com a inserção de tungstênio a gente consegue ajustando os efeitos interfaciais então o aumento de densidade desses domínios magnéticos em cerca de 2,5 vezes em amostras de platina cobalto platina variando a espessura do cobalto a gente consegue estabilizar então esquilos isolados demonstramos que essas mesmas amostras elas apresentam um alto efeito de proximidade magnética que é induzido pela desordem interfacial que tem nessas amostras o que causa também o não cancelamento da interação de alogêncio e morir que é responsável lá pela estabilização da estrutura quiral que é o esquil no nosso terceiro trabalho a gente mostrou uma estratégia para a redução da magneição de saturação o uso de um material com efeito de proximidade magnética negativa então permitiu reduzir em quase três vezes a magneição de saturação o que seria então uma condição favorável na condição de movimentação de esquilmos e parede de domínio visto que teremos uma minimização do efeito de rodesquilmo e também um incremento na velocidade de propagação em suma essa tese então ela demonstra que as propriedades magnéticas e os domínios magnéticos formados eles são extremamente sensíveis aos efeitos interfaciais esses efeitos eles podem ser ajustados tanto variando as espessuras como variando os materiais que a gente compõe a estrutura da amostra além do mais a gente conclui que é impossível da gente ajustar apenas um desses efeitos visto que todos eles dependem dos metais do metal pesado e do ferromagnético a gente não consegue tunar especificamente um dos efeitos eles estão integralmente acoplados por fim por fim os agradecimentos primeiramente gostaria de agradecer aos coautores desse trabalho em especial agradecimento ao Giovanni que tem forte participação em todos esses trabalhos como agradecimento a professora Fania ao Rafael ao Samuel ao Ricardo David e ao Julio um especial agradecimento ao meu coorientador o professor Lúcio o meu orientador o professor Tiago agradecimento a todas essas agências de fomento e instituições é um agradecimento especial a minha banca de qualificação foi o professor Paulo Pereira da Urza a Fania da Unicamp o professor Jonas Mazieiro da FSM o professor Arturo da FSM agradecimento a todos os meus amigos familiares toda a audiência em especial agradecimento também a banca a atual banca o professor Juliano Bernardin da USACHI do Chile o professor Flávio Garcia do BPF o professor Cudaldo Araújo e o professor Ricardo Barreto da FSM obrigado pela atenção está encerrado e eu passo a palavra ao presidente da FSM obrigado